O tempo passa, a gente vai andando e vai aprendendo A cada dia, em cada rosto, percebendo o desejo de continuar Pois com o trabalho, tanta coisa a gente conseguiu resolver E conquista ainda tem muito pra fazer Não vai parar, porque tá bom, deixa ele lá, deixa o homem trabalhar De novo eu vou com esse e eu vou, pois ele já mostrou que é capaz Esse é diferente, o homem é competente, tem Deus no comando e ninguém segura mais Quinze, de novo eu boto quinze, esse em Guzmão é quinze Conquista tá crescendo e vai continuar Quinze, meu coração é quinze, esse em Guzmão é quinze Conquista tá crescendo e vai continuar O tempo passa, a gente vai andando e vai aprendendo A cada dia, em cada rosto, percebendo o desejo de continuar Pois com o trabalho, tanta coisa a gente conseguiu resolver Que conquista ainda tem muito pra fazer Não vai parar, porque tá bom, deixa ele lá, deixa o homem trabalhar De novo eu vou com esse e eu vou, pois ele já mostrou que é capaz Essa é diferente, o homem é competente, tem Deus no comando e ninguém segura mais Quinze, de novo eu vou com esse e eu vou, pois ele já mostrou que é capaz Essa é diferente, o homem é competente, tem Deus no comando e ninguém segura mais Quinze, de novo eu boto quinze, esse em Guzmão é quinze Conquista tá crescendo e vai continuar Quinze, meu coração é quinze, esse em Guzmão é quinze Conquista tá crescendo e vai continuar Quinze, de novo eu boto quinze Esse em Guzmão é quinze Conquista tá crescendo e vai continuar Quinze, meu coração é quinze Coração é quinze Esse em Guzmão é quinze Conquista tá crescendo e vai continuar Não vai parar, porque tá bom, deixa ele lá, deixa o homem trabalhar